Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio, você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio. Experiência e modernidade é serviço de sua saúde. Um olhar através da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Novas perspectivas e desafios. Este foi o tema da primeira Conferência dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 13 de junho. O evento foi realizado na APAI e contou com a presença de autoridades parelhenses e membros do Conselho Estadual. O objetivo do evento foi planejar as políticas públicas das pessoas com deficiência no município, estado e país. Essas conferências têm a legalidade para se discutir, as formas para a educação, acessibilidade, saúde, trabalho, lazer, de todo o segmento de deficiente. Como é que estão as escolas em cada município? Se a escola tem as adaptações corretas para a pessoa com deficiência. Porque geralmente a pessoa fala que acessibilidade são rampas, acha que é só a rampa. E não é. É a porta da sala de aula, é o banheiro acessível para o estudante, são as rampas adequadas nas larguras e alturas corretas, é o material em braile para o cego, é a língua de sinais para os surdos. Tudo isso o deficiente tem direito. E a gente está justamente nessas conferências cobrando esses direitos que esses deficientes têm. Cada fórum dará direito a dois portes. Serão duas entidades civis e duas governamentais. As propostas de melhoria serão dadas através dessas entidades, que serão eleitos como delegados, os quais serão responsáveis a apresentar as propostas de melhorias nas conferências estaduais e passarem a ser contempladas na Conferência Nacional. Como foi apresentado, nós buscamos, a partir da própria comunidade, a visão geral de quais as políticas que são direcionadas à pessoa com deficiência, quais as dificuldades. Legislação nós temos, isso aí já garante o direito da pessoa com deficiência como cidadão. Agora, a busca pelo respeito dele e a participação em todas as esferas da sociedade, com essa conferência a gente vai ter um suporte maior para identificar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode apresentar como sugestão, como mudança para a cidade de Parelha. O Rio Grande do Norte é o primeiro estado em índice de deficiência no Brasil. O Ceridó é a região com o maior número de casos. Foi muito importante estar acontecendo essa conferência porque, para haver essa complementação, essa implementação no nosso município, depois dessa conferência a gente vai estar criando, se Deus quiser, o conselho da pessoa com deficiência, com a ajuda da comunidade, de todos os usuários que estão presentes nessa conferência.